Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é o segundo dia do desafio da gratidão, que está baseado neste livro aqui, a magia, né? Porque vai ser a magia da gratidão, que vai fazer uma mágica na sua vida, que você vai atrair coisas boas. É interessante que você tenha o livro. Caso você não tiver e quiser, né? Tentar fazer os desafios através desses vídeos, pode ser, né? Que você consiga, sim. E, ah, só te explicando, se aparecer alguns barulhos aqui, minhas sobrinhas estão brincando por aí. Então, elas fazem bastante barulho. Então, só para relembrar, o desafio de ontem, que eu vou deixar o link aqui embaixo, para você que não viu, começa com a primeira dica, que é enumere suas bênçãos. Você vai ter um caderninho ou uma folha, você que decide. Onde você vai enumerar 10 bênçãos, falando o que é e o motivo, né? De você ser grato. E assiste lá que você vai entender. Porque se eu ficar explicando, cada vídeo eu ficar explicando os desafios passados, aí vai ficar um vídeo muito longo. Então, toda manhã você vai fazer isso. Então, hoje eu já fiz, já enumerei minhas bênçãos, as coisas boas que aconteceram ontem. Eu enumerei hoje e li, e no final eu falei obrigado, obrigado, obrigado. Então, eu já comecei o dia sendo grata. A segunda parte, que hoje é o segundo dia, você vai precisar de uma pedra, que será o exercício 2, será chamado a pedra mágica. Então, você pode pegar aí no jardim, em algum lugar. Ou se você já tiver uma pedrinha, eu mesmo tenho essa pedrinha aqui. Ela tem um valor emocional, pra mim. Emocional? Fala. Sei lá. É, eu peguei essa pedra quando o templo de Salomão estava sendo construído. Então, essa pedra aqui, ela veio de Israel. Então, pra mim, ela é bem especial. Então, ela cabe na palma da mão e você vai deixá-la ao lado da sua cama, no seu criado mudo, na uma mesinha que você tiver. Todas as noites, você vai pegá-la e vai lembrar das coisas boas que aconteceram durante o seu dia e vai lembrar especificamente em uma bem especial, a melhor bênção que aconteceu durante o dia. e vai agradecer, falar obrigado, pensar e falar obrigado. Por que a pedra? A pedra é simbolizando a bênção que você recebeu. Então, quando a gente tem algo concreto, né, a gente consegue pegar, acho que fica mais fácil, né, pra mentalizar, pra sentir a bênção, a gratidão, sei lá. Eu acho que essa é a função da pedra, que tá no livro, né. É, no livro, no filme O Segredo, LeBron, LeBron, sei lá, ele fala, conta a história de um pai que tinha um filho doente e ele faz o exercício da pedra. Ele agradece a saúde do filho, mesmo ele já estando quase morrendo, mas ele agradece. E no fim ele consegue a cura. Então, essa pedra vai servir pra isso, pra você agradecer, pra você criar o hábito de agradecer. Então, ela estando ali ao seu, ao lado da sua cama, você sempre vai lembrar. E isso vai ser uma forma de você atrair a bênção pra você. Porque você já sabe, sendo grato, você vai atrair. Sendo negativo, você vai afastar as coisas de você. Então, é interessante fazer isso. E hoje, antes de dormir, você vai ler o exercício de amanhã. Por isso que é interessante você ter o livro. Mas se você não tiver, já separa aí fotos, fotografias de pessoas que você gosta. Porque amanhã o exercício vai ser relacionamentos mágicos. Então, já deixa separado pra amanhã algumas fotografias de pessoas que você ama. Entendeu? Beleza? Então, é isso. Espero que vocês estejam entendendo. Eu sou uma pessoa meio confusa pra explicar as coisas. Acho que vocês já perceberam isso. Mas essa é a ideia desse desafio. É ensinar você a se tornar uma pessoa que tem gratidão. Vai ser um hábito na sua vida. Então, esses dois exercícios servem pra isso. Você vai começar o dia agradecendo e vai terminar o dia agradecendo. Olha que maravilha. Espero que você tenha entendido. Você, antes de dormir, você vai se concentrar em todas essas coisas que aconteceram durante o seu dia. E vai pensar na melhor de todas. Aí vai segurar a pedra. E vai dizer a palavra mágica que é obrigado. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso... Não, aí fazendo isso, você coloca ela de novo lá, ao lado da sua cama, na mesinha. E durante os próximos 26 dias, você vai fazer esse exercício. Todas as noites antes de dormir. Você vai segurar a pedra na mão. Vai sentir o máximo de gratidão. Você tem que sentir, você sabe? Ser uma gratidão verdadeira. E aí você vai, todo dia, vai repetir. Então, deixa eu ler aqui. Pra você entender melhor. Exercício número 2, né? A pedra mágica. Repita os passos 1 a 3 do exercício mágico número 1. Que é, enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva porque você se sente grato. Releia sua lista. E ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigado. E sinta o máximo de gratidão possível por esta bênção. Aí o segundo que é, encontre a pedra mágica e coloque-a na sua cabeceira. Na mesa de cabeceira no criado mudo. Terceiro, antes de dormir à noite, segure a pedra mágica e pense na melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia. Quarto, diga a palavra mágica obrigado, agradecendo pela melhor coisa que lhe aconteceu hoje. Repita o exercício a pedra mágica todas as noites durante os próximos 26 dias. Agora, leia ainda hoje o exercício mágico de amanhã. Tá vendo como é? Então, no livro, todos os dias, tem explicando o que você tem que fazer no dia e no dia seguinte. Mas, se você quiser ir fazendo só através dos vídeos, pode fazer. Então, já deixa separado para amanhã as fotografias, tá bom? Então, é isso pessoal, hoje foi essa dica de você ter essa pedrinha que vai ser de sua companheira durante os próximos dias. Entenda, a questão não é a pedra. Simplesmente, essa pedra vai fazer um milagre na sua vida, não. Mas, ela vai te ajudar a lembrar de ser grato. Então, você toda vez que olhar para ela, você vai ser como se você estivesse olhando para sua bênção. Aí, isso vai te ajudar, entendeu? É essa a ideia, tá bom? Então, é isso, meus amores. Vocês que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal. Dê o seu joinha que ajuda o canal a crescer. E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos. Porque, em algum lugar aí deste mundo, em algum amigo seu, com certeza deve estar passando algum problema. Deve ser uma pessoa que está reclamando muito, porque a vida dela não anda, porque a vida está ruim. E ela nem tem noção de que isso vai piorar cada vez mais. Porque quanto mais você reclama, mais você piora. E quem sabe esse exercício da gratidão vai ajudar. Quem sabe não? Com certeza vai ajudar. Então, passe esses exercícios para ela. Porque ela, em vez de reclamar, ela vai agradecer. Aí, ela vai ver a vida dela se transformar magicamente, tá bom? Beijos e até amanhã com o terceiro exercício, que é relacionamentos mágicos, tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.